Olá, queridos amigos aqui do canal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo. Sejam bem-vindos à casa mais famosa do Brasil, a casa do Leandro Monteiro. E hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui em casa o querido amigo Barros, que é um empresário brasileiro, veio aqui me visitar. E todos os nossos clientes, vocês já sabem, todos eles viram nossos amigos. Eu recebo eles aqui na nossa casa para poder falarmos de negócio. E hoje o assunto é exportação para o mundo árabe. Roda a vinheta aí! Olá, Barros! Seja bem-vindo aqui à minha casa. Vamos falar de negócio com o pessoal do YouTube? Vamos sim, com certeza. É um prazer imenso o professor Leandro me receber na sua casa. É sucesso total. A vista é linda aqui. Um prazer é todo meu. Aqui nós estamos falando aqui, gente, de frente para a minha janela, que dá de frente para a Avenida Paulista. E vamos começar. Fala um pouco do que você fazia antes de nós começarmos a exportar para o mundo árabe. Primeiramente, eu estava buscando na área de predadorismo, né? E cheguei a estar olhando franquias. Graças a Deus saí dessa furada de franquia. Como o Leandro sempre diz, é a furada total. E nesse meio tempo, buscando novos negócios, eu descobri o Leandro, o professor Leandro. Dando essa dica de predadorismo, umas aulas online gratuitas aí para os empreendedores do Brasil. E me despertou também. E por que não? Por que eu não posso exportar? E aí comecei a estar seguindo e tirando as dúvidas com a consultoria dele, a LMA Contabilidade, pessoal bastante atencioso. E nós chegamos a formatar e escolher esse produto que é o açúcar. Gente, falando aqui do açúcar, porque o Barros é empresário e ele está exportando açúcar para o mundo árabe. E quando nós começamos a formatar a empresa dele, escolher nome, montar logomarca, fazer loja virtual, embalagem de produto. Quando nós começamos a fazer tudo isso, Barros, eu reuni minha equipe e falei, gente, não é inveja porque eu não tenho esse sentimento em mim. Mas eu fiquei assim, gente, por que nós não começamos pelo açúcar? Isso é ouro no mundo inteiro. Esse é um dos produtos mais vendidos no mundo inteiro. Eu, inclusive, como eu estava dizendo, eu perguntei para a minha equipe, gente, por que nós começamos com o café e não começamos com o açúcar? Uma vez que é um produto que, eu vou falar com toda a propriedade, Barros, açúcar, não dá para fazer venda de açúcar. Açúcar você tira pedido, porque não precisa fazer força para vender, ele se vende sozinho. Certeza, açúcar, todo mundo consome bolo, doce, refrigerante, está na mesa, geleias. Não importa a pessoa se é rico, pobre, analfabeto, pós-graduado, todos consomem açúcar. Então, meus amigos, agora vamos contar para eles o teu início nisso, porque você não era empresário desse segmento. Fala um pouco da dificuldade do início e fala um pouco de como a nossa equipe, como a Lion International ajudou você a colocar esse produto no mundo árabe. A Lion International, a LMA Contabilidade, deu total suporte desde o começo, desde o começo da criação da empresa, da loja virtual, do marketing, tendo bastante cuidado para deixar tudo pronto. Nós não podemos errar nesse mercado, é o nosso produto, é a nossa imagem do Brasil, que é sucesso e nós brasileiros temos que valorizar o que nós temos. Isso é uma grande verdade. Nós somos entusiastas do Brasil e nós mostramos lá no mundo árabe o que há de melhor da gente aqui. É verdade. O grupo Leandro Monteira, a Lion International, está de parabéns, porque eles escolhem os melhores produtos, as melhores embalagens, tudo muito profissional para representar o Brasil, o brasileiro, bem no exterior. Ótimo, mais um empresário, amigo que está aqui com a gente em São Paulo e mais uma empresa brasileira que está sendo sucesso no mundo árabe. E você que está nos assistindo, que tem interesse em empreender, que tem interesse em criar uma marca, criar e formatar um produto do zero com a finalidade de exportar para o mundo árabe. Eu falo no mundo árabe, que é onde eu moro e já tenho um grande mercado lá na mão. Agora, pode exportar para o mundo inteiro. Então, meus amigos, para você que tem interesse, faz igual Barros. Entre em contato com a gente. Nosso WhatsApp é prefixo 11, aqui de São Paulo, 94-375-0808. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui agora, aperta aí o botão de se inscrever, deixa o seu like, ativa o sininho que é para você ser sempre avisado de novos vídeos que estão aqui no canal. Tem também aqui a área de membros com conteúdos exclusivos. Uma coisa é ser inscrito, outra coisa é ser membro. São coisas completamente distintas. E tem também, na descrição do vídeo aqui, eu vou colocar os contatos para que vocês possam comercializar também os produtos do querido amigo Barros e da empresa dele no mundo inteiro. Você, meu amigo, você, minha amiga brasileira, você que está em qualquer lugar do mundo assistindo este vídeo, você pode ser um distribuidor dos produtos brasileiros comercializados pela empresa do Barros, pela minha empresa, e você pode montar o seu negócio onde quer que você esteja. Então, entre em contato conosco e nós vamos preparar você para o sucesso. E falando em sucesso, Barros, hoje eu não vou tocar o sino sozinho. Vou, pega o teu aí. Só sucesso. Só sucesso. E aí E aí E aí E aí Obrigado.